Está no ar mais uma temporada do Santo Flor da Estrada, nós já estamos aqui. Olha, quero convidar você a embarcar conosco para vários lugares na Itália, sul da França, para mostrar a espiritualidade de uma viagem com a RDP Viagens, a obra de Maria, como você já conhece. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos mostrar muitos lugares interessantes, nós vamos mostrar a espiritualidade, um pouco da Itália, também a questão do sul da França, e nós já estamos aqui no aeroporto. Todo mundo já recebeu a sua fitinha, a minha já está ali, todo mundo já está identificado. Quando chega, já tem alguém da obra de Maria para te receber, trazer toda a documentação, entregar a questão da passagem, tudo bem direitinho, a sua fitinha, a identificação. E eu já estou aqui, preparado, meu amor também está aqui. E nós vamos acompanhar, trazer como que é uma viagem, a espiritualidade, também a qualidade de uma viagem com a RDP Viagens, com a obra de Maria. Então, o Santo Flor está embarcando, quero convidar você, essa temporada vai ser muito especial. Nós vamos mostrar lugares muito especiais. Eu convido você a acompanhar com a gente, já estamos aqui no aeroporto, daqui a pouco a gente vai embarcar, Lisboa, depois a gente chega em Milão, e começa tudo. Está no ar, Santo Flor na Estrada, temporada 2. Nós estamos aqui nos preparando para embarcar. O Santo Flor na Estrada vai acompanhar um grupo ligado ao Instituto Récito, o pessoal que vai junto aqui. O irmão Emanuel Maria, tem uma irmã também que está aqui, ele vai falar. Mas, estamos aí, sul da França, Itália, Pentecostes. E que alegria, estamos juntos, vamos acompanhar tudo bem direitinho. Alegria, o Santo Flor acompanhando esses dias aí, irmão. É, foi uma surpresa, e é uma surpresa para todo mundo. É uma viagem inesperada, a gente vai no santuário de Nossa Senhora da Salete. Eu nunca estive lá, já esteve lá. Não, também não. Olha que maravilha. A gente vai ver o santuário das mães que oram pelos filhos, a gente vai rezar pelas mães, e o coração está feliz. Aqui, tem a irmã Maria Paula, que veio conosco. São 60 pessoas daqui de São Paulo, e mais 90 de Fortaleza. Ao todo, 150 pessoas, o coração feliz. E vamos experimentar a graça de Deus nessa viagem. Ai, que alegria. Então, olha, vamos juntos, vamos mostrar o máximo que a gente puder. E você, vem com a gente, RDP Viagens, Obra de Maria. Estamos juntos, vem pra cá. Acabamos de chegar aqui, em Milão. Vou muito tranquilo, beleza. É legal que quando a gente chega, já tem ônibus, esperando a gente, pra gente ir pro hotel, começar a programação do dia. Eu quero convidar você a acompanhar todos esses dias. A gente tem muita coisa boa pra mostrar. Você, 15 dias de luta, moração, passeio. Eu quero mostrar tudo. Como que a alimentação, o hotel aqui, com a pessoa da RDP Viagens, já estamos aqui. Começando com o Milão, tem muita coisa boa pra gente viver junto, tá bom? Tem pra cá. É uma igreja impressionante, muito alta. E lá em cima, a gente tem, se não me falha a memória, são mais de 300 estátuas, imagens, de santos feitas em tamanho natural, de mármore. Então, é uma construção impressionante. Aqui, às vezes, ficam tocando lá os cantos. Ele foi o autor da conversão de Santo Agostinho. A gente lê nas Confissões de Santo Agostinho, quando ele fala que ele ouvia os sermões de Santo Ambrósio e a verdade era destilada no coração dele. Enquanto nós não chegamos, eu já vou falando mais coisa pra vocês. Quem estiver dormindo aí, vai continuar dormindo, porque o sono tá grande. Mas eu vou falando, essa é a época mais bonita da gente visitar a Europa, o mês de maio. Olha só, chegamos ao terceiro dia, o uau, uau, da nossa peregrinação Pentecostes 2024. Deixa eu falar uma coisa. Hoje será um dia diferente. Estamos na estrada, agora paramos em um posto aqui. E hoje é um roteiro diferente, porque a gente está em trânsito, viajando para La Salete. Então, vão ser algumas paradas, são mais ou menos umas 5 horas e pouquinho de viagem. A gente vai rezando no Santo Rosário, no Santo Terço. E vai ser uma experiência muito especial, porque La Salete é um lugar que geralmente as pessoas não visitam, né? Geralmente não é um lugar de viagem, que as pessoas conseguem ir até lá. E nós vamos ter essa graça, nós vamos mostrar pra você. La Salete fica a 1.800 metros de altura. E só tem um convento. Então vai ser um dia de retiro. Eu vou mostrar pra vocês tudo que tem lá em La Salete, contar um pouco da história. E hoje é um dia atípico da nossa peregrinação, porque é um dia de viagem. Vamos chegar lá já à tarde. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência linda com Nossa Senhora. Tá bom? Então, vem com a gente nesse dia de Nossa Senhora, dia dedicado a ela. La Salete é o nosso destino de hoje. Já estamos no ônibus. Hoje vai ser um dia totalmente diferente. Já é o terceiro dia da peregrinação. Nós vamos para La Salete. Vai ser um trajeto muito especial. Dizem que a gente vai conseguir ver neve no trajeto. La Salete fica a 1.800 metros de altitude. E eu quero convidar você nesse dia de hoje, que é um dia totalmente diferente. Nós vamos viajar mais ou menos 5 horas e meia para chegar em La Salete. Mas vai valer a pena. É um lugar que o acesso é fácil. Mas diz que nós vamos ver grande beleza de paisagem, com neve. E eu quero convidar você a embarcar conosco nesse dia especial, em que nós vamos rezando e preparando aí para conhecer o lugar em que Nossa Senhora apareceu. La Salete. Então, vamos com a gente? Simbora. Estamos aqui em La Salete. Nós vamos mostrar tudo para você. Alto, viu? Um lugar, sim. Um acesso bem difícil. Mas vale a pena. Agora, nós já chegamos. Vamos logo almoçar. E se preparem, que nós vamos mostrar tudo sobre esse lugar aqui. Tá bom? Vamos mostrar também o que tem no almoço. Tudo bem direitinho para você. Vamos lá. Primeiro fato aqui na Salete. Vamos experimentar aqui uma carninha deliciosa. Aí, nada, né? As peiras que nos servem aqui, e vamos acompanhar como que vai ser aqui o nosso almoço. Algumas pessoas comeram uma carne, e a gente recebeu aqui peixe. Peixe com uma pata, saloura, Estamos em La Salete. É um santuário muito acolhedor. As feiras da congregação das irmãs de La Salete, assim, extremamente acolhedores, acolhedoras. E agora, nós estamos nos direcionando para a Basílica, que nós vamos ter o momento da Santa Missa. Depois, nós vamos fazer uma procissão, até o local onde Nossa Senhora apareceu sentada, chorando. Aqui ao lado, nós temos uma imagem de São João Maria, vendo aí? Que é um dos mais que apoiava e divulgava a aparição de La Salete. Então, tem muita coisa para a gente conhecer aqui. Vamos mostrar para vocês? Vamos lá. Gente, olha esse lugar. É um lugar lindo. Olha só aqui em La Salete a experiência que nós temos de estar aqui. Você pode ver ali, olha, as montanhas. Logo aqui ao lado, o gelo. É realmente algo muito especial. E um lugar de profundo silêncio, de profunda oração. Aqui nós já não temos fácil, por exemplo, sinal de celular. Não tem Wi-Fi. É realmente um lugar para a gente fazer o retiro. A gente já está chegando aqui. Estamos ao lado da Basílica. E aqui nós temos neve. Vamos aproveitar aqui, olha. Vamos mostrar para você um pouco de neve. Nós temos aqui, olha. Neve, neve, neve. Olha que coisa, olha. Está aqui. Gelo. Neve. Vamos botar com frio. Olha só. Neve mesmo, olha. Que maravilha. Está aqui, olha. Nossa, mas está gelado. Está aqui, La Salete. Hoje, um dia muito especial que convida a oração. E estar aqui é já sentir muita paz no coração. Estamos aqui na Basílica de La Salete. Aqui em frente tem uma imagem belíssima de Nossa Senhora ali. Eu mostraria muito para o pessoal. E aqui é se sentindo abraçado por uma paisagem extraordinária. E nós vamos agora participar da Santa Missa. Gente, vocês precisam, junto comigo, experimentar o que é estar aqui no meio das montanhas onde Nossa Senhora apareceu. E uma Basílica belíssima. Um clima maravilhoso. E vou tentar mostrar para vocês. Vamos para a Missa agora. E vamos, gente. A Missa agora é a Missa. e os nossos filhos, e os dão no coração entrego e a paixão entre a paixão de Jesus, como o Amor, e a nossa convenção de ação ligados a este artigo, que o deu a seus discípulos, dizendo, Tomarem todos por medo, e isto não é o outro, será que a fé é que eu posso. Amor